Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Andemberg, para mais uma aula de história Aula do nono ano, para a turma do nono ano, turmas A e B É o seguinte galera, esse conteúdo que vamos iniciar, a segunda guerra mundial e a queda do governo Vargas Esse conteúdo eu vou trabalhar em duas partes, e essa primeira parte é basicamente o conteúdo sobre a segunda guerra mundial E a segunda parte já sobre a história do Brasil, a queda de Vargas Esse conteúdo, esse capítulo vai cair na nossa prova da segunda unidade, tá bom? Então vamos lá A segunda guerra mundial aqui já vai tratando uma imagem, uma fotografia de uma exposição Fotografia de algum memorial, tem em São Paulo Isso aqui fala sobre o holocaustico, aí vai falar sobre os vestimentos, fotos e por aí vai O holocaustico foi uma marca dessa segunda guerra mundial, promovida pela Alemanha nazista Olha galera, a década de 30 foi um período conturbado para a história da humanidade Porque cresceu, perdão, cresceu não, surgiram governos ditatoriais na Europa E esses governos ditatoriais foram os que contribuíram para a segunda guerra mundial Principalmente a Alemanha e Itália Mas vale destacar que as ofensivas autoritárias, as ofensivas de dominação de povos sobre outros povos Não ocorrem em 39 quando inicia a segunda guerra mundial Isso já ocorre antes Então assim, já tinha uma noção de que uma guerra de proporção mundial já poderia ocorrer Pois desde 1931, por exemplo, que o Império Japonês estava invadindo a Manchura na China Foi criticada pela Liga das Nações na época, que era a entidade semelhante ao que é a ONU hoje Mas não adiantou-se nada, não adiantou em nada O Império Japonês continuou sua ofensiva sobre diversos territórios Diversos territórios ali na Ásia, no Sudeste, no Sudoeste Asiático, na China e por aí vai Os italianos quando invadem a atual Etiópia Também é um sinal lá em 1935 Esses são elementos de que esses países, que são chamados, fazem parte do eixo Que foi uma aliança político-militar Entre Roma, Berlim e Tóquio Mas um outro elemento que percebe-se essa ofensiva por parte desses governos ditatoriais Foi quando a Alemanha, de Adolf Hitler, sobre liderança, sobre chefe de Estado Ele começa a contrariar o Tratado de Versalhes Por exemplo, fortalecendo o serviço militar E ao mesmo tempo, quebrando os pré-requisitos do Tratado de Versalhes A Alemanha nazista sobre Adolf Hitler Reocupou a Renânia Que era uma zona fronteiríssima com a França E desmilitarizada Que era desmilitarizada por causa do Tratado E isso fez com que Gerasse um Um clima Um clima tenso na Europa E como é que se dá a guerra? Como é que se dá a guerra? Como é que foi esse processo? Vou até mostrar aqui a linha do tempo antes de falar desse início Dessa Segunda Guerra Mundial A Segunda Guerra Mundial oficialmente começa em 1939 Quando a Alemanha nazista invade a Polônia Esse é o início do marco da guerra Principalmente o avanço do eixo Eixo é o que? Alemanha, Itália e Japão Em 1942, o Brasil entra na guerra Na Batalha de Stalingrado Em 1943, aliados Desembarcam na Itália Em 1944 É o dia D A ofensiva norte-americana, francesa e inglesa E a expulsão dos Dos nazistas da França Em 1945, o fim da guerra Da Segunda Guerra Mundial E a queda do governo de Vargas A gente vai entender um pouco sobre isso aí A formação do eixo Ela se dá Quando Se finda a guerra civil E Franco se estabelece no poder Franco é o ditador Fascista da Espanha Em 1938 Sob o pretexto de unir os povos de origem germânica Anexou a Áustria É o processo da política expansionista Do estado alemão Da visão de Adolf Hitler De dominação Os primeiros ministros da Inglaterra e da França Países aliados da Tcheco-Orlováquia Que é a atual República Tcheca e Eslovaca Os principais membros da Liga das Nações Reuniram-se com Hitler E com Mussolini Para mediar o conflito na Conferência de Munique Aceitaram Que os sudetos Passassem para o domínio alemão Desde que o governo nazista Pusesse fim A expansão territorial Olha uma questão curiosa Muitas das vezes Nós temos Temos uma noção De que De que O processo da Segunda Guerra Mundial A forma como se deu a Segunda Guerra Mundial Foi Exclusivamente Um processo Que está atrelado Somente A ofensiva alemã Sem levar E isso é perigoso Porque nós não levamos em consideração Até mesmo Uma contribuição de forma indireta Dos países Que Fizeram vista grossa Dos países e instituições Que fizeram vista grossa As diversas contradições Que Adolf Hitler Estava já Se projetando Desde 1931 1932 E por aí vai Porque eles preferiam Condenar E fazer críticas severas Aos soviéticos Do que Adolf Hitler E Benito Mussolini E aí Sabe qual foi o resultado disso Então A gente às vezes tem uma noção De que todo mundo Era inimigo da Alemanha nazista E da Itália fascista Isso foi mentira Durante muito tempo É mentira Foi mentira Porque eles só de fato Se tornaram inimigos Da França Da Alemanha Quando perceberam Que a situação Era muito mais Quando perceberam Que eles estavam invadindo Seus territórios Que eles estavam Massacrando E por aí vai Procurava-se assim Evitar Um conflito geral Uma estratégia Conhecida como Política de apaziguamento Além De permitir A expansão nazista Esse sistema Isolava Cada vez mais A União Soviética Após anexar Os sudetos Os alemães Desrespeitaram O acordo De Monique E tomaram Todo o território Tcheco Em seguida Passaram A cobiçar O corredor polonês Que é a faixa Do acesso ao mar Que havia sido Transferida da Alemanha Para a Polônia Pelo tratado De Versalhes Com a região Incluía A região Incluía Como a região Incluía O porto estratégico De Densig A Inglaterra A Inglaterra E França Prometeram Apoio A Polônia Por conta De uma questão Geopolítica Por conta Da região Da qual Deixa eu ver Se aqui tem um mapa Da qual Os alemães Queriam Se estabelecer Os alemães Queriam se estabelecer Aqui o corredor polonês Os alemães Queriam se estabelecer Também Ao norte Para conseguir Ter acesso ao mar Estabelecer O porto Na região Da Polônia Ao mesmo tempo Que ocorria Esse processo Vale lembrar Galera Que a política Do apaziguamento Foi o que? A política Do apaziguamento Foi um momento Em que Tentava Tentava Fazer Negociações Com a Alemanha Nazista E com A Itália Fascista Para que Não pudesse Chegar a um ponto De conflito E fazer Negociações Por exemplo Permitir Que eles pudessem Reanexar Algum determinado Território Ou De conseguir Quebrar Algumas Alguns Acordos Do tratado De Versalhes Algo desse tipo E ao mesmo tempo Dando 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 Ao mesmo tempo Ocultando Ocultando não Perdão Ao mesmo tempo Não levando em consideração A União Soviética Mas sim A tratando A União Soviética Como inimigo Muito maior Do que A própria Alemanha Nazista Durante muito tempo Os países ocidentais Estiveram Nessa perspectiva Só depois Que a invasão Da Alemanha Sobre o território Polonês Sobre o território Francês A tentativa Dos alemães Invadirem A Inglaterra Que aí Esses países ocidentais Que vão abrir Os olhos E de fato Vão perceber O perigo Que foi O perigo Que era A Alemanha Nazista A Alemanha Nazista Fez um pacto De não agressão Com a União Soviética Assinado em 1939 Pelo qual Stalin Prometia Neutralidade Em caso De uma guerra No ocidente Em troca Pode anexar Uma parte Oriental Da Polônia E Dos países Bálticos Que é Estônia Letônia E por aí vai Regiões estratégicas Buscando frear O expansionismo Alemão Para o leste A questão É O pacto De não agressão Entre Alemães E soviéticos Foi uma forma Também Por parte Dos soviéticos De tentar Ganhar tempo Em um período De que Em um momento Em que de fato Ganhar tempo Para Se 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 Reestabelecer Economicamente E reorganizar O seu poder Militar Porque a União Soviética Estava passando Pelo processo De reconstrução Tinha Tinha sofrido Com a primeira Guerra Mundial A Rússia Passou por uma Revolução Passou pela Guerra Civil Então o país Estava internamente Destruído Então há Algumas análises Sobre o pacto Germânico-Sovietico De que os soviéticos Assinaram esse pacto Muito também Nesse intuito De Não entrar na guerra Logo Nesse primeiro momento Para ganhar tempo Mas Na prática Não foi tão bem assim Porque Os alemães nazistas Os nazistas Quebraram O pacto De agressão Logo em seguida Quando invade a Polônia E invade a União Soviética Com o acordo O governo nazista Ficou livre Para lançar Sobre A Polônia E o que aconteceu Em primeiro de setembro De 1939 Depois Dois dias depois Os governos Dois dias depois Os governos Da Inglaterra E da França Declararam guerra A Alemanha Essa é a era Da Aí sim Inicia A chamada É A chamada Segunda Guerra Mundial O governo nazista Ele invade a Polônia Aí que de fato Declara Que aí depois A Inglaterra A França Vai declarar A guerra Alemanha E assim Inicia a Segunda Guerra Mundial O avanço Do eixo O lado Da Alemanha Nazista Como é que eles se deram Como é que se deu Esse avanço Quando a Alemanha Nazista Dominou a Polônia Ainda em 1939 Teve o início De uma série De ataques Uma guerra Relâmpago Após Bombardear Após Bombardear O inimigo Com sua força Aérea A Alemanha Os alemães Ocupavam Seus territórios Com tanques Assim Foram Dominando Dinamarca Noruega Holanda E Bélgica O fator Que os alemães Não ficaram somente No território Polonês Em busca De uma Boa posição Geopolítica E geoeconômica Também Vamos dizer assim Mas A sua tática De avanço E de domínio Sobre territórios Na Europa Teve Um intuito Também De se estabelecer Em outros países De dominar Outros países E conseguiu Após Após a ofensiva Sobre a Polônia Anexando A Dinamarca Noruega Holanda E a Bélgica Em 1940 Em junho Grande parte Do território Francês Da qual eles Também invadem Também foi dominada Pelas tropas nazistas Lógico Que também Teve uma contribuição De colaboracionistas Nazistas No interior Da França Como foi o caso Do francês Marechal Pentai Em que ele Assinou Uma rendição E passou A colaborar Com os alemães Nazistas Ele era um simpático Do nazismo Em seguida Ocorreu Os confrontos Com A Inglaterra Principalmente Com a Força Aérea Inglesa Na época A Força Aérea Inglesa Se destacava Por conta Da tecnologia Utilizou-se Os radares Para Intervir Para entender E intervir Os ataques Alemães Enquanto isso A Itália Do lado Do eixo Avançava No norte Do continente Africano Com o objetivo De conquistar O canal Do Suez E cortar As ligações Da Grã-Bretanha Com o seu império Colonial E enfraquecer Economicamente A Inglaterra Esse era um dos objetivos Da Itália E ainda Em 40 Os alemães E os italianos Ocuparam Toda a Áurea Baúnica Região De países Como Grécia Bulgária E Iugoslávia Na região Noroeste Do território Europeu Os embates Se ampliaram Galera Se ampliaram De forma feia Vamos dizer assim Em 41 Quando rompe O tratado De não agressão Com os soviéticos E E aí os alemães Invadem a União Soviética Com o objetivo De buscar minério Petróleo Cereais E por aí vai E foi Aí os Soviéticos Adentram a guerra Também para combater Essa ofensiva Para combater A ofensiva Nazista No seu território Para você ter Entendeu Os alemães Nazistas Chegaram Chegaram Em Moscou Mas foi Na batalha De uma cidade Chamada Stalingrado Que os soviéticos Conseguiram Fazer com que Os 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 alemães Recuassem Quando começaram A perder Na guerra No território Soviético No ano de 41 No final de 41 Entretanto O exército Soviético Reagiu E Impôs As tropas Alemães Pesadas E decisivas Derrotas Ainda em 41 Para consolidar A sua hegemonia No Pacífico Sul O Japão Bombardeou A base Aeronaval Estadunidense De Pearl Harbor No Havaí O que precipitou A entrada Dos Estados Unidos Na guerra A entrada Da União Soviética E dos Estados Unidos Na guerra Deu um novo impulso Ao grupo Em que se opõe Ao eixo E esse grupo Que surge Com a entrada Da União Soviética Nos Estados Unidos Será chamado De aliados Pessoal Os aliados Vão estar incluindo Estados Unidos União Soviética Inglaterra E entre outros países Que vão combater O Brasil Também Que era Estava mais próximo Do eixo Mas Vai De contra O eixo E adentra As forças Dos aliados Para combater A levanha nazista A entrada Na União Soviética A política Do extermínio Enquanto isso No território Alemão Estava estabelecendo Uma política De extermínio Por parte Do governo nazista Onde se matavam Judeus Predominantemente Mas também Comunistas Opositores Ciganos Homossexuais Tudo aquilo Que eles achavam Que eram Impuros Todos aqueles Que eles achavam Que eram Inadequados Para a construção Da nação Nazista Da nação Ariana Foram Perseguidos E mortos Essa foi a política De extermínio E aí vai mostrar Os campos de concentração Ao entorno De todo o território Da qual A Alemanha nazista Foi se ocupando Na Europa Terceiro e último item Para finalizar Essa primeira parte É a vitória Dos aliados Após serem contidos Pelos soviéticos Em Moscou Em fevereiro De 1942 Os alemães Se retiraram Para o sul Da Rússia Ali Os dois exércitos Se enfrentaram Na chamada Batalha de Skalingrado Que eu já citei Logo antes No qual Os soviéticos Expulsaram Os invasores E avançaram Em direção A Europa Após vencer Os japoneses No Pacífico Em 1942 Os estadunidenses Se juntaram Os ingleses E bateram Os exércitos Alemães Italianos No norte Da África Em julho De 1943 Chegaram A Itália Rendendo-se Em setembro Com exceção Do norte Do país A derrota Italiana Gera um sinal De que o eixo Estava decaindo E o eixo Estava decaindo O eixo Estava perdendo Espaço Na guerra Nessas disputas Territoriais Nessa estratégia Militar Vamos dizer assim Nesse contexto Muito por conta Da ofensiva Soviética Quando a União Soviética Ganha na batalha De Stalingrado E começam a recuar As tropas nazistas E quando os Estados Unidos Também adentram A guerra E começam a conter As tropas nazistas E começam também A enfrentar Os japoneses Os japoneses na Ásia E a conter As tropas nazistas No território francês E eu acho que o grande marco Vai ser o dia D Em 1944 Quando os aliados Vão desembarcar Na Normândia No norte da França E Paris Será liberta E Paris Liberta Já é um sinal claro De que os eixos Estavam sendo derrotados No final de 1944 Os aliados Marcharam sobre a Alemanha Alcançaram o Berlim Em abril de 1945 E em 7 de maio Os nazistas Assinaram A rendição final O Japão Já estava Praticamente derrotado Quando o presidente Dos Estados Unidos Na época Harry Thurman Ordenou que o país Fosse atacado Com bomba atômica Arma Arma de destruição Mais potente Produzida Até aquele momento Em 6 de agosto De 1945 O Hiroshima Foi bombardeada No dia 9 A segunda guerra mundial Foi lançada Em Nagasaki Foram duas bombas Nas cidades japonesas Em que de fato Afetou E foi decisivo Para de fato Dizer Lógico que já estava Tudo já Praticamente resolvido Com a grande ofensiva Dos aliados E a derrota Do eixo Isso já era notório Mas aí Os Estados Unidos Reforçou Reforçou Essa Essa vitória Dos aliados Com As bombas Em Hiroshima E em Nagasaki O pretexto Para o lançamento Desses artefatos Foi forçar O Japão A rendição O que Aconteceu Em 2 de setembro Do mesmo ano No entanto Muitos historiadores Argumentam Que o objetivo Real dos Estados Unidos Era demonstrar O seu Ocupadorio Bélico Perante o mundo E especialmente Para os soviéticos Porque os soviéticos Nessa época Estavam em ascensão E era o país Que estava se rivalizando Com os Estados Unidos E denunciava As práticas Imperialistas Vai lembrar Que a União Soviética Ela tinha Uma outra Lógica Organizacional Econômica E política Que era O socialismo O resultado Da segunda guerra Mundial Foi horrível Foi mais de 40 milhões De mortos Milhares De feridos Imensa destruição Os extermínios No campo De concentração Devastação Bomba atômica Terror E uma grande Crise econômica Posteriormente A tragédia de Hiroshima Vai destacar aqui Sobre o que foi O que foi o Hiroshima O que foi O desastre Da bomba Destruindo Hiroshima Com os mais detalhes E O final disso É Os acordos Qual é o pós Primeira guerra Os acordos Do final da guerra Logo após a guerra Quando terminou Os aliados Que derrotaram O eixo Vai se estabelecer A conferência De Ialta Que foi em Fevereiro de 45 Que reuniu Que foi na União Soviética Reuniu o presidente Dos Estados Unidos Primeiro ministro Da Inglaterra E o líder Soviético Stalin E Definiram A partilha mundial Definiram Reconfiguraram O espaço Geográfico Europeu Todos os estados Europeus Entre a União Soviética E a Polônia Tornaram-se Área de influência Soviética O que Permitiu Stalin Impor-lhe Regimes comunistas E a Europa Ocidental Ficou sob Influência De outros Países Aliados Tendo Como líder Os Estados Unidos A conferência De Potsman Ocorrida Em agosto De 45 Na Alemanha Com Trome Que Substituiu Roosevelt E Clement Que substituiu Churchill E mais Stalin Determinaram A Desmitalização Esse aqui Vamos dizer assim Foi o Tratado de Versalhes A conferência De Potsman Foi vamos dizer assim A grosso modo O tratado de Versalhes Da Segunda Guerra Mundial Aonde Desmitalizou A Alemanha O fechamento Das grandes empresas Que auxiliaram O nazismo Criou também Um tribunal De Nurberg Para julgar E também Julgar os crimes De guerra Que os alemães Nazistas Tiveram Cometeram Em 49 A Alemanha Ficou A Alemanha Ficou Sobre controle Dos aliados Em 49 As áreas Inglesas E francesas E estadunidenses Se chamou de República Federal Da Alemanha Que é chamada Alemanha Ocidental E a parte soviética Transformou-se Em Alemanha Se tornou-se Em República Democrática Da Alemanha Essa divisão Durou até 89 E em 91 O país se reunificou Esse período Pós Primeira Guerra Ou pós Segunda Guerra Pós Segunda Guerra O período Vai ser Chamado de Guerra Fria Em que As duas principais Potências Econômicas Estados Unidos Ou As duas Potências Dos aliados Que vão Crescer Avassaladoramente Tanto politicamente Como economicamente Pós-guerra É os Estados Unidos E a União Soviética E eles vão Fazer uma corrida Armamentista E vão entrar Em uma guerra Política e ideológica Para ver quem Teria a dominância Do mundo Esse momento É chamado Momento da Guerra Fria Que vamos estudar No próximo capítulo E por fim Essa primeira parte A criação Da ONU O resultado Foi Destituição Da Liga das Nações E Construção Da Organização Das Nações Unidas Diante de todo Horror Deixado pela Segunda Guerra Mundial O sentimento De que era Necessário Criar um instrumento Para garantir A paz Entre os países Lançou bases Para a fundação Da Organização Das Nações Unidas Isso ocorreu Durante a conferência De São Francisco Realizada em Junho De 45 Nos Estados Unidos Onde representantes De 50 países Redigiram a Carta Das Nações Unidas Que daria origem No mesmo ano A instituição Ela criou Ela foi criada Para substituir A Liga das Nações E quais eram Os objetivos Da Liga O objetivo Delas Manter a paz E a segurança Internacional Desenvolver a cooperação Entre os povos Buscando soluções Para problemas Econômicos Sociais Culturais Humanitários E promover o respeito A direitos humanos E liberdades fundamentais Outro grande marco Pós Segunda Guerra Mundial Foi Em 1948 Na Assembleia da ONU Que promulgou a Declaração Universal de Direitos Humanos Que é um documento hoje Importantíssimo Para a humanidade Porque estabelece uma série de princípios Para garantir direitos fundamentais Para indivíduos em qualquer lugar do mundo E ela considera um marco histórico Por ser o primeiro documento internacional A tratar de forma abrangente Esse tema E reconhecer a importância Da dignidade humana Os direitos humanos São os direitos essenciais De todos os seres humanos Sem que haja discriminação Por raça Cor Gênero Idioma Nacionalidade Ou qualquer outro motivo Eles podem ser Civis Ou políticos Com Como direito à vida Igualdade Perante a lei E a liberdade De expressão Pode também ser Econômicos Sociais E culturais Com O direito Ao trabalho E educação E coletivos Com o direito Ao desenvolvimento O órgão mais importante Da ONU É o conceito de segurança Ele é oposto Por cinco membros Cinco membros permanentes E dez Dez eleitos E dois Dez eleitos Em dois e dois anos Os permanentes São Estados Unidos Rússia Reino Unido França E China E cada um desses estados Tem o direito de veto Isto é De anular qualquer decisão Do conselho Essa é a grande marca Da ONU Pós segunda guerra Então é basicamente isso Termina a primeira parte E a segunda parte A gente vai Voltar Vai começar lá com A política de boa vizinhança Então é isso pessoal Até mais Tchau tchau